Entre quatro paredes sozinho Fugindo do veneno queimo Pois a mente pede cílio de divergência Conflita entre ambos os caminhos só O interno é vazio, faminto de carinho Esperança conforta, acomoda De certo modo, porém pobre criança Ganha asas, braçático ilusório Passa com o riqueiro, o tempo sempre fulho e giro Agasalhos que tem medo de frustração Enche o peito o movimento do agir Não faz cair esquecimento Diversos lamentos o fermentam por dentro Alujo um sorriso gentil Dá vazão ao despertar, conduz abrigo de mentira Voltando à realidade, andai-vos só Só desprovido de fé, ingrato é O que na soberba se encontra imerso Almeja companhia, quer muito ali sorria E hoje restam apenas memórias Um dia vi vidas em versos raros Encontra o equilíbrio, em bem bons maços Desfaz o que é unido Se torna alto inimigo em frente ao abismo que mata Enfim, vivo arbítrio, voa pássaro sem ar Intolerância entre os nossos é cultivada Aprisionada em bolha sem só lida a conclusão O afago da saída é abstrato O humano é gay, foda, somos parte do mesmo Cosmo, ninguém é mais que ninguém Independente do modo Afaste de ti, dá o pensamento O retrógrado se encontra isso ou aquilo Simples não faz, não tem cabimento Guerra de ego atrás de paz Querem sinceridades, mas nunca foram sinceros Eu vim pra confundir Fragmentando o meu universo infinito Logo ali, pelos meus ainda prezo O abstrato ter fé é mesmo tão incrédulo Me emancipei de religião Apaixonado pelo complexo Válvula de escape é poesia que eu expresso Por Jaqueline Marilho, Lucas Gotardi Lucas Jesus, Lucas Duarte Alisson, Ailton, fã de Tatu Rafael Scavone A todos aqueles que se foram levando uma parte de nós Apanhadores de sonhos Alívio Apanhadores de sonhos